Numa viagem que eu fiz de Santo Inês a São João Aconteceu uma cena que abalou meu coração Meu caminhão na primeira parou em uma ladeira Desceu, não quis mais pegar Parado eu fiquei em pânico Esperando algum mecânico que pudesse me ajudar Parei na beira da estrada olhando para uma cruz Pedindo todas as forças enviadas por Jesus Aquilo parou um carro, era um jipe cor de barro E me perguntou o rapaz O que aconteceu, cidadão? Eu disse meu caminhão Parou e não pegou mais O rapaz sujo de graxa Alve dos olhos azuis Uma camisa sem manga Pés descalços, ombros nus Entrou no meu caminhão Entrou no meu caminhão Puxou o freio de mão E disse eu vou dar um jeito Fiquei olhando de fora Em menos de meia hora Ele tirou o defeito Olhou para mim e disse Está pronto o seu caminhão Agora pode ir embora Cumprir sua obrigação Perguntei quanto lhe devo Ele disse não me atrevo A lhe cobrar nem um x Mas vou pedir o senhor Pra me fazer um favor Em troca do que eu lhe fiz Seguindo essa estrada em frente Antes de entrar na cidade Olhando a sua direita Tem uma propriedade Tem uma casa pequena E uma mulher morena E uma menina aleijada A mulher é a mãe dela Faça o que puder por ela Que pra mim não deve nada Me despedi do rapaz Entrei no meu caminhão E saí de estrada em frente Sempre prestando atenção Antes de entrar na cidade Vi logo a propriedade Nela um casebre esquisito Como se fosse uma herança A mulher e a criança Como o rapaz tinha dito Parei o carro e entrei E falei pra mulher bom dia Ela ficou assustada Perguntando o que eu queria Eu disse foi um mecânico Que no momento de pânico Me tirou do sofrimento E quando eu fui lhe pagar Pedeu pra eu entregar A senhora o pagamento Em uma fotografia Em um cordão pendurada Falei pra mulher Foi esse homem que eu vi na estrada Ela disse é impossível Pois num acidente horrível Esse homem faleceu Eu sofri mil desde enganos Hoje completou três anos Que meu esposo morreu Era o pai dessa criança Que nasceu deficiente Tenho sofrido até hoje Mas vai ser daqui pra frente Voltava com o mecanismo Mas descambou num abismo Num jipe que dirigia E morreu naquele momento Ficamos no sofrimento E ele foi pra tumba fria Dei um dinheiro Dei um dinheiro pras duas De quatro feiras ou mais E no casebre esquisito Saí sem olhar pra trás Sentindo uma comoção Porque aquela feição Não saiu do meu sentido Só resolvi o problema Quando escrevi o poema O mecânico faleci Só resolvi o problema Quando escrevi o poema O mecânico faleci É ele foi pro se Ele foi pro se Obrigado.